eu vi toda nova que saia na arena com o mateus fala aí galera eu sou o god vocês estão vendo uma casa ele só tem o blu tá eu sou mais forte que ele aí você fala nossa o blu é mais fácil que o god não é não o god é mais top o god é outro nível eu prefiro super sadinho eu tô vencendo black nem moleque tá que pariu já vim se enfrentar com ele tá super sadinho se transforma em bolo eu tô quebrando o cara do esposa de um bloco não precisa de mim você vai e que ele quer que ele você é de que time sempre sendo time sendo meu time batei já batei três de uma vez só eu vou que eu tô tentando me transformando até agora aqui cadê você eu posso te proteger eu tento lutar e se transformar no tempo que dá você que eu posso te proteger proteger tudo já matei já matei vim para mim ele ganhou se eu não tava com um pouquinho a vida já morreu também morreu eu tava com um pouquinho a vida a gente sobe nossa olha lá o black pode sair daqui não tem um black que é do nosso time o outro não é sim mas eu tô matando já é o donário chega ali nos capovos que eu já morro que você tem três eu tô matando black aqui ao black tá correndo todo mundo quando você tem três você de três é outro virou rosa ali ali ó virou você precisa de um bloco agora virei a bora agora você no soco é os vermelhos você só que é nosso oponente bom tá bom cara você é um soco só você não caiu tava voando com a idiotas aí o nosso gojeta que na minha frente você é louco tô vendo que com gente fica na hora a o gojeta correu nessa otário vem aqui com chefe de um brulho nossa que vem aqui gojeta seu cagão o maio a gojeta fica correndo cara chato mas não é um caminhão meu caminho vermelho fique louco eu caminhão vermelho vermelho eu deixo lá e que tá tudo lá sai amarelo aqui dá um like me dá like olha o azul que ele faz o que ele faz o que ele se põe mano cadê o último vermelho aqui um finalmente tem que que eu não sou com você de um trem vou matar um look calma não errar opa acho que eu morrendo tô com um chiquinho de vida só que boi ó olha ali ó olha ali ó que bloo pera aí tudo junto olha o que é tipo o seu só que vermelho não deixa eu varro no carrega todo mundo junto não acho que da hora carrega aí também para eu vou ali vou matar ele vai eu tô com chiquinho de vida vai nós todo mundo com uma nele ele é o único jogando morreu nós vamos você tem três aqui outro cara aqui outro caba matou aqui ó o gojeta ganhei dois diamantinhos mata o gojeta do gojeta ela achou um cucu que se matou ele já eu não quero levar você olha o meu bosta muita luz do junto tá peraí 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 foi um carrega junto que na frente do outro que deve estar onde está um outro quando falar já já gostava da combinação na galera vou mandar junto que eu quero aparecendo que eu tô com chiquinho de vida eu não sei que eu quero que o cara aquele lagu ali dá para matar o seu super com a minha mãe aí matei o gojeta é um cara que é muito forte também matei do bloco do bloco então valeu nossa olha que eu sou de três mas não tem uma coisa não olha lá olha o que que eu tô tirando dele nada ele tá lagado mano ele tá super lagado a dia deve ter morrido aí aí ele não tá renação vem aqui coisão vem aqui vem aqui esse novo bonzão peraí matei o 15 horas com o dirijo deles filhos da mãe filhos da mãe esses também aqui do nosso lado da base hahaha come home e o meu que o meu massa e fogo em mim tem como ficar segurando né sei que eu me errei eu sou muito poderoso eu usei a lei do nosso bom filão e foi eu fui eu só eu tive um novo na barra vou voltar para formar eu queria poder de se transformar e me transformar em gótico e de bom vindo a mão tipo o dragon ball super que você vinha assim ó que você vinha assim ó esse é muito lento eu sou muito rápido deixa eu ir na minha forma o máximo eu vou dar uma comparação eu sou muito rápido o god é mais meu eu gosto muito rápido o limite branco é mais rápido o que vai ganhar o limite do bom fez aqui só na minha frente matheus você já se chamou deixa a calcão aqui graça nossa eu tirei metade da vida dele tá com o rio os inscritos fracos e jogar que você sentiu o ritmo morreu eu não tenho nem emoção eu não só vou pegar eu matei o frisa com uma facilidade moçando o católico aqui normal e com o bote matei goku não fiz foi a velocidade do tipo cedinho foi a beleza acho que dá para comparar um pouquinho vem aqui para nós tá sou mais rápido é mesmo dá para comparar um pouquinho falei não falei que não é igual a e tem o outro também que é uma bolona ó tem outro golpe é a gente que dama não sei como é que o soltão é embaixo sem ser um cabelo mais é pessoal então vou terminando o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado né não sai a arena aqui só para ficar bem light aqui no canal mas então é isso fui adeux a Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma